Oi gente, eu sou a Ana Gabriela e sejam bem-vindos ao meu canal. Quem já me acompanha faz um tempo sabe que eu tô sempre indo pra algum festival de música, então hoje eu decidi trazer pra vocês uma lista do que vocês precisam levar pra curtir bem o festival e não passar nenhum perrengue. Se você é novo no canal, já clica aqui no se inscrever, deixa seu like que é muito importante pra mim, me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição, eu tô sempre postando bastante conteúdo por lá, tem foto, vídeo de maquiagem, vídeos de looks, looks para festivais, acompanha meu dia a dia pelo story e bora começar. O primeiro item que é essencial você levar é uma bolsa ou mochila segura, de preferência que tenha zíper e mais algum fecho ainda por cima, pra não ter perigo de furto. Outra coisa também muito importante é o material dela, não leve nenhuma coisa que seja fácil de ser rasgada, na hora que você tiver uma muvuca pra alguém tentar te roubar, é muito fácil, não importa qual festival seja, não importa quantas figuranças tenham, sempre tem roubo e festival de música. E é legal você deixar a bolsa sempre na frente, mesmo que seja mochila, nunca deixe na costa, porque pra alguém também abrir é muito fácil, coloca um cadeado se preciso, porque né, a gente não quer voltar pra casa com dor de cabeça, perdendo algum pertence. A segunda coisa é meio óbvia e você nunca pode esquecer, que são seus documentos e o ingresso. Não esqueça de tirar print, deixar em ordem o ingresso, o QR Code, seja lá como for, qualquer coisa imprima, se o seu celular não for topzera, não for muito bom, você sabe que em algum momento ele vai travar, imprima o ingresso pra você ter em mãos, caso aconteça alguma coisa com o celular, caso você seja roubado também antes do evento, o ingresso já tá com você. É bom você levar dinheiro e cartão também, de preferência, se você tiver os dois, porque cartão normalmente eu deixo no celular, deixo assim mais prático pra eu usar e dinheiro eu deixo guardadinho pra alguma emergência mesmo e muitos desses festivais grandes tem aquela pulseirinha ou cartão que você recarrega. Já deixa um dinheiro certo no cartão, assim você evita ter que ficar indo toda hora naquelas filas pra abastecer, colocar dinheiro e evita também ficar mexendo com dinheiro que também é muito fácil de perder. E o terceiro item que eu acho que é essencial, mas algumas pessoas não têm, é o carregador portátil. Muitos desses eventos duram horas e eu sei que você vai querer filmar, você vai querer tirar foto, ou até mesmo falar com alguém que esteja no evento, ou a mãe que não tá e você precisa dar sinal de vida pra ela, porque eu sei que ela vai estar preocupada, então eu acho que é muito importante você andar com o carregador, ou pelo menos ande com o cabo do seu celular, porque vai que você acha uma alma caridosa que empreste o carregador portátil e assim você consegue se manter conectado, né. O próximo item que eu sempre levo, eu tenho um azar que toda vez que eu vou pra algum rolê grande, tipo Lollapalooza, sua track boa, chove. Gente, sério, não posso pisar em São Paulo que tá chovendo. Incrível. Tá um puta solzão lá, né, Gabriela? Chega em São Paulo, chove. Então eu sempre ando com capa de chuva, aquela descartável, que você paga bem baratinho nessas lojinhas de tipo chinês, 1,99, centro da cidade, porque no rolê, meu amigo, eles vão querer vender a capa por 40, 50, 60 reais. Gente, no Lollapalooza a gente levou capa de chuva, sem brincadeira, a mãe do meu amigo acho que pagou 2 reais na capa, e lá eles venderam por quase 100 reais, porque caiu uma baita chuva e ninguém tinha capa, tipo, a maioria não tinha levado. Mas choveu tanto que eu não consegui nem gravar vlog, eu tava gravando, eu tive que parar, porque, meu, sem condições, tipo, o vlog ia ser inteirinho chuva. O quinto item é óculos de sol, eu sei que você vai precisar, não importa se o rolê é de dia ou de noite, eu te entendo, eu sei que você precisa de um óculos escuro, então procure sempre levar, deixa na bolsa ou vai direto com ele na cabeça, e tente evitar óculos da 25. Tipo, nada contra, eu mesma tenho vários, porque eu adoro pra tirar foto, só que na hora que você realmente precisa de um óculos por, tipo, sol, luz, laser, ele não vai ajudar em nada, é zero proteção. Então acaba sendo até perigoso pros seus olhos. O sexto item, eu fiz assim, tipo, em geral, que é a parte de consumo próprio. Leve já, direto da sua casa, pirulitos, chicletes, barrinha de cereal, fruta cortada, sempre pode entrar, desde que seja naquelas embalagens de saquinho, sabe? Ziploc, que você consegue fechar, ela fica bem vedadinha. Eu acho que é muito legal você levar da sua casa alimento, fruta, assim você também não come porcaria no rolê. E lá vai ser caro também, tipo, chicletes, o que você pagaria? 1,99, você vai pagar lá uns 5 reais. Então assim você já consegue economizar e guarda dinheiro pra, tipo, outras coisas. A maioria dos eventos não permite entrada de embalagens grandes, tipo, salgadinho, bolacha grande, ou tapoer, potinhos grandes e duros. Por isso que eu falei do Ziploc, porque é saquinho e ele também ocupa bem menos espaço na bolsa, eu acho que é muito prático pra você levar em alguma festa assim. O sétimo tópico é higiene. É uma coisa, assim, muito importante e eu sempre passo perrengue, porque eu sou, assim, um nojo, eu não consigo usar banheiro químico. Eu usei uma vez na vida e foi bem complicado, e nessa vez que eu fui eu não tava, assim, preparada pra usar. Então eu juntei vários itens que são muito importantes, principalmente se você for mulher. Primeiramente, eu acho que é muito legal você levar lencinho umedecido. Pode ocupar um pouquinho de espaço na bolsa, sim, mas na hora de, né, ter que se limpar, você já tem ali um lencinho umedecido que vai salvar a sua vida. Papel higiênico também é legal, só que o papel higiênico ocupa muito espaço. Eu acho que seria bacana você levar aqueles saquinhos de lencinho, sabe, de sua nariz, porque ele é pequenininho e a quantidade que vem dentro também eu acredito que seja suficiente pra você usar em uma festa. Algo em gel também é muito legal você usar, porque, né, não tem onde lavar a mão e se tiver também não tem sabão. Se você for mulher, é uma coisa que é muito importante você levar. Não importa que período do mês você esteja, é absorvente. A gente nunca sabe quando vai acontecer algum imprevisto, então sempre ande com ele ali na bolsa, coloca tipo dois, porque vai que sua amiga também precise. E outra coisa que eu listei aqui é curativo. Tipo band-aid, esparadrapo. Assim você evita ter que ficar indo pra enfermaria. Tipo, ai, cortei ou ralei, caí no chão, ralei o joelho. Põe ali um band-aid que tá pronto. O oitavo item é sua necessaire. Coloca aquela maquiagem pra retocar, elástico de cabelo, protetor solar é uma coisa, assim, extremamente importante, mesmo que você já tenha passado antes, porque protetor tem que ficar repassando. desodorante, rolon, porque essas festas não permitem a entrada de nenhum aerosol. Então leva aquele rolon pequenininho que salva a sua vida. E por último, eu fiz um geral de itens que você precisaria se você fosse em algum festival que tivesse que acampar. Tipo rave mesmo. Eu nunca fui, mas eu conversei com vários amigos meus que já foram, e aí eles passaram algumas coisas que são muito importantes. Por exemplo, cabana. Muitas raves não têm aluguel de cabana, então você tem que levar a sua própria cabaninha, senão você vai dormir no céu aberto. Se você for dormir, né? Tipo, leva uma escova de dente, uma pasta, shampoo seco, pra você não ter que levar shampoo. E como eu já disse aqui no vídeo, nunca se sabe quando vai acontecer algum imprevisto, não é mesmo? Acredito que pra rave também seria legal você levar uma troca de roupa, porque você vai sujar. Chinelo. Esse é um item que meus amigos falaram, Ana, a gente anda de chinelo. Falei, nossa senhora, como assim? Tipo, todo mundo pisando na lama. Ai, que beleza, né? E outra coisa que eu acho que eu levaria é roupa íntima. Tipo, levar mais calcinha. Porque, né? Passar mais de um dia com a mesma calcinha não vira. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero que esse vídeo ajude também você a montar sua bolsa para o Festival de Música, pra você curtir sem passar por nenhum perrengue, não ter nenhuma preocupação. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante pra mim. Compartilhe esse vídeo aí com o seu amigo festeiro. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!